Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais uma paródia E ó, tô vendo que muita gente aqui ainda não é inscrita Então você que chegou agora, se inscreve e ativa o sininho Ó, eu sou tão legal que eu vou te dar 5 segundos pra você se inscrever Galera, não esquece de deixar o like que é muito importante pra gente Ah, e comenta esse emoji aqui pra ganhar coraçãozinho Agora chega de enrolação e vamos pra paródia Mulher eu não tô bem, miga eu não tô bem Olha quem tá vindo lá, é o Claudinho do CC Se perto de mim chegar, certeza que eu vou morrer Meninas, oi, desmaiei, com esse cheiro eu desmaiei Sai daqui, que CC, tomei esse perfume pra você Perfume, já usei, hoje até banho eu tomei É melhor você lavar, esse braço que CC Menino, foi tu chegar, pro meu olho já arder Tu me deu oi, desmaiei, com esse teu cheiro desmaiei Tô cheiroso, que eu sei, hoje até banho eu tomei Eu? Fedendo? Óbvio que não, pô, eu tomei até banho hoje Ai amiga, vamos embora que eu não tô aguentando não Claudinho vai tomar um banho, você tá com muito CC, menino É garoto, toma um banho, toma vergonha nessa cara Ela te deu um desodorante, um perfume, sei lá, passa isso Então eu tomo um banho, depois tu vai falar com a gente, vambora amiga Ah, mas tá bom né, pelo menos eu ganhei um perfume A Rafaela vai vir aqui em casa hoje, depois de um mês namorando comigo Ah não, mas eu já tenho que falar logo com Maria Eduarda Que da última vez, vou falar com ela agora Ei Maria Eduarda, eu vou logo te avisando Minha namorada nova vai vir aqui O nome dela é Rafaela e você tem que ficar quieta Pedro, pode deixar que eu não vou falar nada não pra ela, não falo Você sabe que eu não falo, então a última vez eu falei Porque a menina precisava saber, Pedro, que você não fazia Eu acho bom mesmo, porque tu sabe que minha vida já é difícil Eu já não sou muito bonito pra namorar Aí quando eu arranjo uma namorada, você quer ficar falando gracinha Ai Pedro, você é muito chato, né Não sei o que, tá bom Olha, tô de olho em você, vamos lá pra senhora que ela já tá chegando Ela já tá chegando, Pedro? Tá bom Ei Maria Eduarda aqui, ó Rafaela, minha namorada nova chegou Falei que ela vinha aqui Oi Rafaela, então quer dizer que você é a sortuda de namorar o meu irmão? Oi Maria Eduarda, você é tão fofinha Ela é minha irmãzinha pequenininha, olha, é muito engraçado essa menina falar cada coisa, mas tem que ver Ah Rafaela, você também é muito bonita Amor, vou fazer um lanchinho ali pra gente poder ver um filme Fica ali com a Maria Eduarda rapidinho, tá? É Rafaela, senta aqui, vamos ficar conversando aí com você Maria Eduarda, fica aí com ela E aí Maria Eduarda, tudo bem? Eu achei você uma gracinha Tudo bem sim Rafaela, mas então, eu precisava bem te contar uma coisa Mas é sobre o quê? Não, mas eu não sei se eu posso É sobre o Pedro Ah, sobre o Pedro? Pode falar Anda, anda minha filha, sai aqui dessa casa O Pedro não toma banho, nem as cuecas lava O que tá dizendo menina, eu tô apaixonada Ele disse que lava a roupa e arruma toda a casa Mas isso é mentira, que em casa ele não faz nada Ele é um preguiçoso, não gosta de fazer nada Fora que ele tem um bafão, quando caga em top é privado É melhor tu vazar ou vai entrar numa furada Qual filme? Vamos ver então Ei Pedro, tô indo pra casa, tu não vai ficar Ela não é maluca, nem nada Como assim amor, você já vai embora? Não, não, não Maria Eduarda, o que que você falou pra ela? Pedro, eu não falei nada pra ela Ô, Rafaela, eu falei alguma coisa pra você? Não, ela não me falou nada não Eu tô indo embora porque eu tenho que ir mesmo Viu, Pedro? Eu não falei nada Poxa, mamãe, mas a gente nem viu o filme ainda Não, Pedro, eu vou ter que ir pra casa, tá? E eu não vou querer namorar com você mais não, tá? Tchau, Duda Maria Eduarda, foi você de novo, né? O que que você falou pra ela? Ai, Pedro, eu vou falar Eu falei mesmo, eu falei que você não lava suas cuecas Eu falei que você odeia tomar banho E você entope a privada quando você vai fazer cocô Garota, eu te pego Não, Pedro Oi, meu amor, pode falar Oi, Rafaela, meu amor, deixa eu falar, vida É que eu vou ter que dar uma saídinha rapidinho E não tem com o que eu deixar a Maria Eduarda Ela vai ficar aqui em casa sozinha Será que você não pode vir aqui pra casa e ficar olhando ela, não? Ficar com a Maria Eduarda? Mas você vai demorar muito? Amor, vai ser muito rapidinho Eu só vou pagar umas contas na rua que eu tenho que pagar e eu já volto Ela vai ficar quietinha comigo? Não, ela é muito quietinha, ela obedece sim Ah, tá, então já que você não vai demorar, eu vou então, tá? Ai, sério, amor, então tá bom Tô te esperando aqui, mas vem logo, tá? Tá bom, tchau Maria Eduarda, deixa eu falar Vou dar uma saídinha agora, mas a Rafaela, minha namorada, tá vindo aqui cuidar de você Pedro, a Rafaela vai vir ficar comigo? É, mas ó, é pra obedecer ela e pra ficar bem quieta, hein? Porque você é muito atentadinha Tá bom, irmãozinho, você sabe que eu me comporto muito bem Ai de você se eu chegar e tiver alguma reclamação Tá perdendo, tá? Ó, ela deve tá subindo, já tô indo lá Fui aceitar na bondade, olhar essa peste aqui Meu Deus, tomara que o Pedro não demore Tia, vem brincar comigo, vou fazer um penteadinho O que tu fez no meu cabelo tá horrível Pedro, cadê você? Acho que vou morrer Essa garota é uma peste, não tem mais o que fazer Ela tá bagunçando tudo, acho que quebrou a TV Desce daí Senão tu vai cair Tinha, deixa de ser chato, vou fazer o que eu quiser Eu tô na minha casa, vai embora, mete o pé Olha, Maria Eduarda, foi a pior coisa que eu aceitei tomar conta de você Eu pensei que você fosse quietinha, eu vou embora e vou te deixar ir sozinha Ai, Rafaela, eu bem achava que você era legal, mas você é uma chata Eu não sei como meu irmão namora com você Olha o que você ainda fez no meu cabelo O seu cabelo que eu fiz é uma nova moda e ficou muito bonito Mas se você não gostou, o problema é seu Você é uma peste Vai embora mesmo, Rafaela Daí quando meu irmão chegar, eu vou fazer ele terminar com você E aí, Rafaela, ela ficou... Ué, cadê a Rafaela, Maria Eduarda? Pedro, irmão, ainda bem que você chegou A Rafaela foi embora e me deixou aqui sozinha A Rafaela foi embora? O que você fez, Maria Eduarda? Pedro, eu não sei, eu acho que ela tava passando mal Ela foi embora e me deixou aqui sozinha Eu tava correndo perigo, é melhor você terminar com essa menina Eu acho bom que ela tenha passado mal mesmo, viu, Maria Eduarda? Porque se ela me contar que tu desobedeceu ela Ah, vou falar tudo pra minha mãe Ai, hoje é meu aniversário e eu quero ganhar muito presente Ó, Maria Eduarda, deixa eu falar Fica atento aqui na porta que já já a Rafaela, minha namorada, tá chegando aí pra tua festa Como é que é, Pedro? Você chamou a Rafaela, aquela sua namorada chata, pro meu aniversário? Que isso, Maria Eduarda, é claro que eu chamei ela Pedro, mas você sabe que eu odeio a Rafaela, eu não gosto dela Maria Eduarda, deixa de ser mal educada Ó, e ela disse que ainda tá trazendo um presente pra você É o quê, Pedro? A Rafaela tá me trazendo um presente? Ah, então eu quero ela aqui sim Nossa, eu acho que eu amo a Rafaela, Pedro Então fica de olho, espera ela aqui, já já ela tá chegando Tá bom, vou esperar ela chegar Oi, Maria Eduarda, eu cheguei pra sua festa Oi, Rafaela, sabia que eu tava bem esperando você chegar? Eu tava muito ansiosa pra você chegar É sério? Ó, eu até trouxe um presentinho pra você É sério, Rafaela, o que você trouxe? Desembrulha, abre, vê teu presente Tô ansiosa, tomara que seja um brinquedinho Não acredito, é uma blusa que você trouxe pra mim Agradece a Rafaela agora pelo presentinho Leve embora, toma, não quero isso aqui Que folgada me dá Não te dou mais presente Era melhor nem ter vindo pra fazer isso daí Eu odeio ganhar roupa Isso nem é presente Garota, você é muito mal educada Eu trouxe uma blusa bonita pra você e você tá fazendo isso Olha aí, Pedro, o que sua irmã fez comigo Eu vou embora Maria Eduarda, para com isso agora E pode pedir uma desculpa pra Rafaela Desculpa nada, Pedro Essa menina trouxe uma blusa pra mim Você sabe que eu odeio ganhar roupa Roupa não é presente Eu queria ganhar um brinquedo Uma boneca, alguma coisa Meu amor, desculpa Não liga pra ela, não Eu sabia que tava certo E não gostar de você Que garota chata Não, sério Pra mim já deu Eu nunca mais venho aqui Pode ir embora, eu nem queria que você viesse Tá satisfeita, Maria Eduarda? Mais uma vez você expulsou minha namorada aqui Oi, Rafaela, meu amor Tá em casa hoje? É, então É que eu tô aqui em casa Tá só eu e Maria Eduarda Você não quer vir aqui não passar tarde comigo? Pra gente ver algum filme aqui Comer uma pipoquinha? Sério, amor Você vai poder vir? Ai, tá bom Tô te esperando então Ai, Rafaela Vai vir aqui pra casa O Pedro chamou a Rafaela aqui Mas eu não vou deixar eles quietinhos Hoje quero perturbar eles Vou perturbar eles E meu amor Vamos ver um filmim Vou fazer pipoca E também um suquinho Eu não vou demorar, baby Vai logo lá, Pedro Ai, meu Deus do céu Eu tô muito nervoso Acho que chegou a hora de dar meu primeiro beijo na Rafaela Ai, eu tô muito ansioso Será que ela vai querer me beijar também? Ai, lá vou eu Um, dois, três Pedro, tá comendo pipoca e nem me deu, né? Ai, Maria Eduarda O que que foi? Eu tô aqui vendo o filme com a Rafaela Eu quero bem pipoca, irmão Eu quero, eu quero pipoca Ai, tá bom Toma aqui, pipoca Ai, irmão, obrigado Era isso que eu queria Tchau Desculpa, Rafaela Minha irmã, cara Ela é muito chatinha Mas onde é que a gente estava? Ei, Pedro Tô cheio de dever pra fazer Você tem que me ajudar, irmão Por favor Maria Eduarda Depois eu faço dever de casa com você Vai pra lá Depois eu te ajudo a fazer tudo Ai, Pedro Mas é que tem muito dever pra fazer Tá bom Amor, desculpa mesmo É que minha irmã Ela é muito chata, cara Mas enfim Onde a gente estava? Ai, ai, Pedro Eu já acho que tá ficando tarde Pra certas pessoas irem embora pra casa Você não acha não, Rafaela Que tá na hora de ir pra casa? Você é um terror Sai logo daqui Tu é muito chata Mas quer esse irmãozinho Pra minha mãe Vou falar tudo Pra ela vou contar tudo Amor, acho que eu já vou indo lá, tá? Eu acho que a sua irmã tá até certa Porque tá ficando tarde mesmo Poxa, amor Mais uma vez A gente nem vai conseguir ver o filme Nossa Ainda bem que cedo As pessoas se mancaram Quer passar o dia inteiro aqui em casa? É, deixa o filme Pra uma próxima hora, tá bom? Tá bom, amor Vai lá Até a próxima, viu? Tchau, Pedro Depois eu te mando mensagem Tchau, amor Tchau, Rafaela Até a próxima, viu? Maria Eduardo Eu te pego Já é a terceira vez Que minha namorada Vem aqui em casa E a gente nem consegue ver um filme Por sua culpa Mentira, Pedro Eu só tava te chamando aqui Porque eu precisava de você Inclusive, pode vir me ajudar A fazer o dever Ai, meu cabelo tá goçando muito Eu acho bem Que eu peguei piolho na escola Eu preciso falar com meu irmão Pedro Pra ver se ele comprou algum remédio Ou me leva no médico Vou lá falar com ele Oi, meu amor Pode falar Pedro, irmão Preciso falar com você Peraí, peraí Peraí, Maria Eduardo Tô falando com a Rafaela aqui Tá sem água aí? Não, aqui em casa tem água Pode vir tomar banho aqui então Tá bom Vou te esperar então Tá bom Bicho, tchau A Rafaela tá vindo Vou deixar aqui cheia de piolho pra ela Agora ela vai vir só Eu vou deixar bem aqui dobradinho pra ela Só esperando ela chegar Aí foi isso, amor Lá em casa tá sem água Não, amor Mas aqui tem água ali no banheiro Só ir lá e só tomar seu banho Tá bom Oi, Rafaela Fiquei sabendo que você veio pra tomar banho aqui Porque na sua casa tá sem água Aí o Pedro disse que você ia tomar banho aqui Ó, deixei toalha e um pente novinho pra você lá no banheiro Ai, obrigada, meu anjinho Eu vou lá, tá? Viola, pensando em tudo Você parou até toalha pra você, amor Vai lá Ah, ainda bem que eu consegui tomar meu banho E Maria Eduarda fofinha Ainda me deu essa foralha pra enxugar o cabelo Ah, ela separou tudo pra mim Até pente me deu Pedro, minha cabeça tá coçando muito Eu não sei o que que foi Será que foi a água? Como assim? Do nada sua cabeça tá coçando? Piola eu te passei Aquele pente eu usei Maria Eduarda o que tu fez Bem feito eu te trolei A toalha eu usei E deixei pra você O meu plano deu certo outra vez Garoto o que tu fez Maria Eduarda eu não tô acreditando que você fez isso Você passou pior do que a Rafaela Foi isso mesmo Pedro Porque eu não gosto da Rafaela Aí eu vi que ela ia vir pra cá E usei a toalha que ela ia tomar banho Pedro agora sua irmã passou dos limites Eu nunca mais volto aqui Isso Rafaela vai embora mesmo Mas tomara que dessa vez você não volte nunca mais Porque você fala isso toda vez e volta Amor me desculpa Adeus Maria Eduarda Adeus Pedro Betovi Bora passear fora Não João Eu já não vou passear contigo não Olha só essa colheira que feia Não barbando isso daí Eu passo maior vergonha na rua Não vou não Betovi para com isso O importante não é colheirão O importante é o nosso momento A gente sair e passear Nem adianta me chamar Não vou Não me chamo Todos os cachorros da rua já foram no pet shop Eles ficam me zoando Falando que eu sou pobre Minha cama é um paninho E disso aqui eu não gosto Você nunca me dá banho Tô até com cheiro forte Vamos Beethoven Passear na praça Eu vou ser zoado Eles me chamam De vira-lata Vou ficar em casa Tô mal Bota a colheira agora Vou ficar em casa Tô mal Vamos na rua agora Hoje eu não tô legal Não ligar pra esses cachorros Você não é igual Tu é o mais bonito Todos querem ser igual João, sinceramente Eu não vou contigo não, cara Que eu tô cansado De todo mundo ficar me zoando De minha colheira de barbante De minha cama de pano Que eu nunca me fui no pet shop Não vou hoje não Betovi, deixa eles falarem O importante é que eu amo você E você me ama Eu te dou amor Eu te dou carinho Vambora passear logo Tá bom, João Tá bom Então vamos Eu te amo também Ai, será que o Robson Comprou um ovo de páscoa pra mim? Se bem que ele é mão de vaca Não deve ter comprado nada Mas a páscoa já tá chegando, né? Aí, ó Tá me ligando aqui, ó Fala, Robson O que foi? Amor Um chocolate Comprei pra você É enorme Você tem que ver É verdade Quando vai trazer? Tô indo a elevar Amor Mal posso esperar Daqui uns cinco minutinhos Tô chegando aí Tô ansiosa Eu nunca ganhei Nem um chocolate Ei, tu pode parar Passa esse ovo pra cá Pelo amor de Deus Você não vai me roubar, não E tu vou atirar Se você não passar Me dá logo esse ovo Eu não tô brincando, não Por favor, não rouba, não Não, não, não Não tô brincando, não Não, não, não Minha namorada vai brigar Se você me roubar Ela tá ansiosa Me esperando no portão Ei, tu vou atirar Se você não passar Me dá logo esse ovo Eu não tô brincando, não Por favor, não rouba, não Não, não, não Não tô brincando, não Não, não, não Por favor, não rouba, não Não, não, não Não tô brincando, não Não, não, não Ai, deve ser o Robson comer chocolate Mas e aí, amor Cadê meu ovo de Páscoa? Ô Samara, se eu te contar Tu não vai nem acreditar, amor Amor, eu já tava Chegando, eu tava aqui perto Tava aqui na esquina na praça Passou um bandido Ele me roubou Levou o ovo de Páscoa Eu tô te falando Como assim te roubaram, Robson? Amor, eu tô te falando Ele roubou o ovo de Páscoa Era grandão, bonitão Deixa de ser mentiroso, Robson De novo com essa historinha Tu não comprou nada E tá inventando Ô Samara, amor Eu tô te falando Eu comprei Era melhor nem ter vindo Então pra quem me ligou Mentindo Eu não vou acreditar em você Não vou Some daqui da minha casa Agora não vai nem acreditar em mim mais Esse bandido miserável Ai, amiga Eu tô tão feliz Com meu namorado, não Sério, amiga? Cadê ele? Deixa eu ver Aqui, amiga Juliana Juliana, que menino feio Juliana, se você não terminar com ele Eu vou brigar com ele Eu vou parar de falar com você Mas ele é tão bonito, amiga Juliana, que garoto feio Pelo amor de Deus Olha esse menino Olha o olho dele Olha o cabelo dele Amiga, se eu fosse você Eu terminava com ele Porque ele é muito feio pra você É mesmo, amiga Eu não tinha visto Aqui, é o que eu tô te falando Você tem que prestar atenção Nesses detalhes aqui Imagina você sair com ele E todo mundo ficar te zoando Que ele é feio É verdade Eu acho que eu vou terminar com ele Termina, mulher Termina, porque assim É a melhor coisa Você merece outro menino mais bonito É, eu vou terminar com ele mesmo Termina assim, amiga Eu vou lá terminar com ele Tá bom, beijo Vai lá Eu falei que ele era feio Juliana, acredito Deu um fora no menino E com ele terminou Tô seguindo ele no Insta Que gatinho minha, gente Ela foi muito bobinha Me deu ele de presente Me deu ele de presente Eu não tô acreditando nisso A Raíssa tá ficando com o meu ex-namorado Que ela falou que era feio Ué, Raíssa Que isso aí Você falou que ele era feio Agora tá ficando com ele Juliana, não é nada disso Que você tá pensando Outra coisa Eu falei que ele era feio Ele é feio sim Mas pra você Pra mim ele é bonito Sua ladrona Sua ladrona Sua ladrona Tu falou que ele era feio Só pra gente terminar Tá doidona Tá doidona Tá doidona Quando falei que ele era feio Com ele sempre quis ficar Vou embora Vou embora Vou pra casa Você me chamou de feio E agora quer me namorar Tá vendo aí, Juliana? Culpa sua, ele foi embora Culpa minha é nada Porque você que falou pra eu terminar com ele Porque ele era feio No final você queria ficar com ele Ah, Juliana Mas é que pra você ele era feio Pra mim eu achava ele bonitinho Eu fiquei com ele sim Mas quer saber de uma coisa, Juliana? Eu não tô nem aí Eu tava achando ele feio mesmo Eu também, amiga Eu acho que não vale a pena A gente jogar nossa amizade fora Por causa dele não Verdade Então vamos ser, amiga de novo Vamos, mulher Tchau Oi, Luane Que bom que eu cheguei E você tá aqui em casa O que que foi, mamãe? Luane, sabe uma coisa Que eu descobri agora Que eu tava voltando do mercado? Dona criança me parou na rua E falou que você, Luane Tá namorando escondido Ai, aquela velha fofoqueira Me paga Pois é, né, Luane É verdade isso? Você tá namorando escondido? Quem é o menino? Ai, mãe Eu tô namorando com o Paulinho Da Rua 2 Eu não te falei Porque você não ia deixar, né? Namorar com ele não vai não É melhor você estudar E essa é a minha decisão É melhor você não temar Esse garoto não faz nada Sempre que eu passo Ele tá lá na calçada Mas, mãe, eu te juro Que ele até trabalha Então pode mandar ele Vim aqui em casa Paulinho, olha só Minha mãe descobriu que a gente tá namorando escondido Então você inventa alguma coisa Que você trabalha, estuda E vem aqui em casa rápido Senão ela não vai deixar a gente namorar E, Luane Não sei disso aí, não Eu não gosto de fingir quem eu sou, não Eu posso até ir Mas eu vou mostrar pra tia quem sou eu, pô Já é, Luane Tá bom Daqui a pouco eu tô chegando aí Tá bom Mãe, aqui o Paulinho Que eu trouxe pra conhecer a senhora E aí, tia Tudo bom? Eu sou o Paulinho Oi, então você é o famoso Paulinho da Rua 2, né? Senta aí, Paulinho Vou falar com a senhora aqui Luane, fica quieta Então, Paulinho, fiquei sabendo que você e minha filha Tô namorando escondido Isso é verdade? Não, é isso mesmo aí, tia Eu tô namorando escondido com a Luane Porque a gente não queria que tu soubesse, entendeu? A senhora ia proibir o nosso namoro, né? Porque a gente se ama muito Pois é, né, Paulinho Mas aí eu queria te perguntar Você trabalha? Não, não, não Trabalho Trabalho sim Ah, ele... Trabalha de quê, Paulinho? No momento eu tô desempregada Mas eu trabalho Tá, garoto E pelo menos você estuda Faz alguma coisa? É, é Eu não trabalho Mas pelo menos eu estudo É, eu estudo Em qual ano da escola que você tá? Não, então No momento eu dei uma parada na escola Que tava um bagulho chato já, entendeu? Eu chegava na escola atrasado E brigava direto Então eu dei uma parada na escola Ah, não Assim não vai rolar, não Tu não vai namorar ela Mas eu tô completamente apaixonado nela Sai da minha casa Tu não vai ficar com ela Mãe, para Deixa eu namorar com ela Cai fora Sem trabalho Sem conversa Um trabalho Arrumo pra ficar com ela Gosto muito dela Pois bem, meu filho Então quando você arranjar um trabalho Que você estiver estudando Aí você volta aqui em casa Porque eu já falei Pra namorar filha minha Tem que estar estudando E trabalhando Pode ir Já é, tia Valeu Mãe, por que você mandou ele embora? Caramba, eu gosto tanto dele Só vai namorar com você Se estiver trabalhando e estudando E aí você vai ficar sabendo Que você tá namorando menino escondido Ah, não, não, não Eu não tô acreditando Que deu tudo errado A mãe da Loni Não deixou a gente namorar Mas eu preciso pensar em alguma coisa Caraca, eu tive uma ideia Ih, a Loni tá ali sozinha Eu vou lá agora botar meu plano em ação Agora a mãe dela vai deixar a gente namorar Loni, vem comigo O que você tá fazendo aqui? Vem comigo e não fala nada Ei, o que você tá fazendo? Uma parada louca Vem comigo e tu vai vendo Cadê essa menina Que não tá mais aqui dentro Porque tá me prendendo Me prendendo Agora a sua mãe vai ver Ela vai ter que deixar eu namorar com você Paulinho, tu é doido Tô bolado Ouve o que eu vou te dizer Quero namorar com ela Vou casar com ela Cadê a Loni, sogrinha? Eu tô com ela O que tá fazendo com ela? Tô sequestrando ela E só vou soltar se deixar eu casar com ela Como é que é a história, Paulinho? Você pegou minha filha e sequestrou ela? É isso mesmo, tio Eu tô com a Luana aqui, entendeu? Eu sequestrei ela porque eu amo essa menina E só solto ela agora se a senhora deixa a gente se casar Paulinho, para com essa ideia e me solta daqui agora É agora que eu não deixo vocês namorarem mesmo Já tá tarde da noite, quase a menina não tá em casa Cadê minha filha? Ô, minha dona, por favor Deixa eu casar com a sua filha Por favor, eu amo tanto ela Olha, Paulinho, você não me testa não Que eu vou te achar uma polícia Polícia? Não, 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 já tô soltando ela É só uma brincadeira, é uma estratégia Solta minha filha agora Manda ela vir pra casa Doido Eu, Luana, não teve jeito Sua mãe nem assim deixou eu namorar com você Claro, minha Paulinho Olha, que ideia doida você teve Agora quem não quer namorar com você sou eu Me solta aqui agora Que? Essa ideia é maravilhosa Eu falei, eu vou sequestrar ela que... Ah, é verdade, né? O que que eu tava na cabeça também Quando eu fui pensar em te sequestrar? Calma, Luana Foi tudo uma estratégia Só que não deu certo Eu pensei que sequestrando tua mãe Ia ver que eu te amava Ia deixar você casar comigo Tchau, Paulinho Mãe, a senhora acredita que Paulinho me sequestrou Pra eu ficar com ele? Pois é, né, Luana Só agora que você tá me dando ouvido Eu falei desde o começo Não namoro com esse garoto Porque ele é maluco Ele me sequestrou E vai falar que me ama Só pra senhora deixar a gente namorar Olha, agora é eu que não quero mais Eu vou bloquear ele de tudo Isso aí, minha filha Bloqueia ele de tudo Tira ele de tudo Exclui, exclui Ai, ai Um friozinho desse Uma chuvinha Comprei a biscocha que eu mais gosto Eu só vou tomar um banho Antes que eu vou sentar ali no sofá Eu vou comer de universidade Vou deixar ele aqui na cozinha Daqui a pouco eu volto pra te buscar, batatinha Fica aí Ai, que fome que eu tô Não tem nada diferente pra comer Será que o Pedro comprou alguma coisa? Às vezes ele compra biscoito doce E deixa ali Eu vou lá ver Ah, o Pedro comprou biscoito E ele não tá aqui Eu vou pegar só um pouquinho Eu vou comer antes que ele venha Vou pegar só um pouquinho Que ele não vai nem perceber Ai, caramba Eu acho que eu me empolguei Acabei comendo todo o biscoito do Pedro Ai, agora o que que eu faço? Vou deixar aqui Tomara que ele nem perceba Agora eu vou comer minha batatinha Minha batata acabou Tá vazia Mas tava cheirinha agora Eu não acredito nisso Só pode ter sido a Maria Eduarda Quem mandou você pegar Meu biscoito não deixei Irmãozinho tava lá Não resisti e peguei E quem deixou era meu Esse biscoito era meu Tu moscou, eu peguei Tava gostoso, eu devorei Quem mandou, não deixei Você deu mole, eu devorei Maria Eduarda, eu não tô aqui estando Você mexeu com a pessoa errada Agora eu te pego Para, Pedro! Ô, mãe! Maria Eduarda, eu vou falar de novo Para de comer esses doces Porque tá, eu já tô comendo doces Teu dente vai cair Ih, Pedro, o que que foi? Tô só comendo meus doces Que eu gosto Sai daqui Maria Eduarda, é claro que não Você só come doces o dia inteiro Eu não como uma comida saudável Eu não como uma salada Você tá falando isso Que eu sei que é meus doces Eu não vou te dar não, Pedro Sai daqui Ó, teu dente vai cair, hein? Agora é um plano, preciso bolar Maria Eduarda, precisa parar Uma dentista, eu quero chamar E com muito medo, ela vai ficar Já falei pro Pedro que eu não vou parar Doce, sou muito viciada Ele é chato e eu nem vou ligar Falo que meu dente ia estragar Maria Eduarda, fica sentada Essa é a doutora Paula E no seu dente vai dar uma olhada Eu não tô com nada Pode ir embora Os meus dentes estão limpos E eu acabei de escovales agora Vai lá, doutora, dá uma olhadinha nos dentes dela Vamos precisar arrancar Tem muita cara e assim não vai dar pra ficar Eu avisei que teu dente ia cair Mas você riu e não acreditou em mim Tá vendo aí, né, Maria Eduarda? O que a doutora tá falando? A doutora Paula é muito boa Pois é, Maria Eduarda Seu dente tá muito coreado E o único jeito é que vai se arrancar Ou então você nunca mais vai poder comer doce E escovar o seu dente agora Então, doutora, se eu não comer doce nunca mais E eu escovar meu dente Aí eu não vou precisar arrancar, né? É, mas aí você nunca mais vai poder comer doce E escovar agora, tá? Viu, Pedro? O que a doutora falou? Ela disse que se eu escovar o dente e não comer doce Eu não vou arrancar dente nenhum E é isso que eu vou fazer Porque eu sou uma menina obediente É verdade, eu nunca mais vou comer doce, doutora Ah, tá, entendi Então vai logo lá, escova o dente E para de comer doce, hein? Eu vou lá escovar meu dente até agora, tá bom? Então vai lá Aqui, amiga, muito obrigado por ter enganado minha irmã, tá? Aqui os 60 reais que a gente combinou Ah, que nada, amigo Sempre que quiser que eu ficha ser netista É só me chamar, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau